O exército israelense relatou nesta terça-feira ataques no norte, centro e sul da faixa de Gaza, causando mortes e destruindo infraestrutura e armas, enquanto o grupo islâmico Hamas estuda a proposta de trégua negociada em Paris, segundo informaram fontes palestinas. A agência de notícias palestina, o AFA, informou que um número desconhecido de habitantes de Gaza, incluindo mulheres e crianças, foi morto nos bairros de Daraj, Zaitun e Sabra, na cidade de Gaza, e pelo menos nove civis foram mortos após um ataque a uma casa no centro da cidade de Rafah, no sul do enclave. O grupo islâmico Hamas está estudando o último esboço de uma trégua, segundo confirmaram fontes palestinas à agência F hoje, que duraria cerca de 42 dias para coincidir com o Ramadã, um mês sagrado de paz para os muçulmanos e no qual cerca de 40 civis israelenses seriam libertados, em troca de cerca de 400 prisioneiros palestinos. Essa primeira fase da trégua estaria condicionada a outras negociações posteriores para libertar os soldados israelenses e também incluiria o retorno gradual dos habitantes deslocados do norte da faixa de Gaza. A guerra em Gaza já matou 29.878 pessoas, depois que 96 habitantes de Gaza morreram nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde local, enquanto mais de 70.200 ficaram feridos desde 7 de outubro.